é uma sobremesa com três ingredientes que rende muito gente rápida só vamos fazer tudo no liquidificador e pronto colocar para gelar gente é uma delícia essa gelatina vocês vão usar uma caixinha de creme de leite uma de leite condensado 300 ml de água fervendo tá gente tem que tá fervendo para diluir a nossa gelatina e a gelatina do sabor que vocês quiserem o sabor que vocês preferirem eu vou usar hoje a de uva essa aqui de uva tá então só esses três ingredientes colocamos no liquidificador e vamos colocar para bater gente e olha que receita fácil vamos acrescentar agora gelatina só isso gente olha que receita fácil e vamos bater aqui no liquidificador batido e está pronta a nossa sobremesa com três ingredientes deliciosa agora é só colocar nas vasilhinhas gente vocês podem fazer do sabor que vocês quiserem e agora é só colocar e eu aqui escolhi colocar em taças individuais mas vocês querendo vocês podem colocar em potinho descartável pode colocar numa travessa é porque é só isso gente olha que sobremesa deliciosa e que rápido olha só todo o processo rapidinho só isso gente e agora é só levar para gelar Oi gente e aqui está a nossa sobremesa com três ingredientes super rápida e que rende muito tá gente é só só vocês colocarem nos potinhos individuais com uma travessa gente olha que delícia e olha que linda que ficaram aqui em cima eu coloquei uvas né uma folhinha de hortelã e claro né gente eu vou provar essa delícia para falar para vocês se tá bom Oi gente vamos ver se tá bom né o que a gente apresentação já deu para vocês verem é super light deliciosa Oi gente Oi gente Oi gente não é bom é muito bom muito bom gente vocês ouviram até a bombina concordou comigo gente façam essa sobremesa que é uma delícia todos vão adorar eu tenho certeza e deixem nos comentários para mim para eu saber se vocês gostaram e aprovaram gostaram gente super fácil né bom então gente eu vou ficar aqui mais um pouquinho muito bom porque tá muito bom gente ai meu Deus e essa eu não vou poder dar bambina porque é açúcar né gente mas é bom é bom gente é muito bom muito bom espero que vocês gostem e um beijo a todos e fiquem com Deus gente se inscrevam compartilhe e não esqueçam de deixar o joinha para ajudar no canal meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e é um prazer ter você na minha companhia espero muito que vocês gostem um beijo a todos e fiquem com Deus que vocês gostam bem e aí e aí e aí e aí Obrigado.